E aí pessoal, vamos lá gravar o Hunter, vamos lá. Que Hunter? Que Hunter, você vai ver o Hunter. Conversar o vídeo aqui, pode colocar no YouTube para o pessoal ver o Hunter, como é um bezerro. Essa onça aí não morde não, né? Não, não é, como assim? E aí? Olha o tamanho da cabeça desse cachorro. Bonitão, bonitão. Sai do meio aí, Franco, a barriga está atrapalhando. Aí eu estou vendo. Graças a Deus, meu. Deixa eu pegar a Nena aqui, deixa eu pegar a Nena aqui. Segura aqui. Morde não, né? Morde não. É, bicho, é pesado. Bonito, né, mano? O tamanho dessa cabeça, cara. Pois é, cara, e aí? Mas dá certinho que a cachorra dela também lá é bonita, olha isso. Aí. Outro careca. E aí, Hunter? É bonitão, mano. É um lindo animal, viu, mano? É já para o mundo todo, mano. Coloca, mano. Coloca, mano. Coloca, mano. Beleza, resta. Beleza, resta. Beleza. Beleza.